O ministro da Educação falou hoje sobre a suspensão do vestibular de 207 cursos de instituições de ensino superior de todo o país nas áreas de engenharia, exatas, tecnologia e formação de professores. Eles foram reprovados duas vezes consecutivas no conceito preliminar de cursos, que leva em consideração os resultados do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, o ENAD, a qualidade da infraestrutura e também o projeto pedagógico. Nós não podemos ter qualquer ensino superior, tem que ter um padrão mínimo de qualidade e as instituições que não evoluíram de 2008 para 2011, que não atingiram o nível mínimo satisfatório, não podem simplesmente continuar abrindo vagas como se nada tivesse acontecido. Então elas estão proibidas de aumentar o número de matrículas e não poderão fazer o vestibular em 2013. E se não cumprir todos os compromissos que o MEC vai estabelecer com cada uma, elas poderão ser fechadas a partir desse período. A lista das instituições e dos cursos que terão o vestibular suspenso será divulgada amanhã no Diário Oficial.